Em Uberlândia ficou mais simples ter acesso aos programas sociais da Prefeitura. Antes para obter informações ou fazer inscrições, era preciso procurar o centro administrativo. Há cerca de três meses foram criadas unidades onde funciona o projeto Bem Social Casa da Família. Resultado, quase 5 mil famílias atendidas em seis bairros. Depois da descentralização dos serviços assistenciais, o fluxo de pessoas na Prefeitura de Uberlândia reduziu de 500 pessoas atendidas por dia. Hoje passam 200 no centro administrativo. Os serviços como Propão, Bolsa Família, Documentação e outros foram disponibilizados na Casa da Família de seis bairros desde novembro do ano passado. Os bairros são Custódio Pereira, Jardim Brasília, Mansur, Morumbi, São Jorge e Martelena. De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Social, milhares de famílias foram beneficiadas com o programa. Hoje já estamos acompanhando quase 5 mil famílias nesse curto período. Isso significa que a gente foi pelo caminho certo, que é descentralizar os atendimentos que antes eram oferecidos somente aqui no centro administrativo. E hoje já passamos a atender em seis bairros de Uberlândia, facilitando os serviços que são oferecidos à população de Uberlândia. Dona Nadir procurou pelo serviço na unidade do bairro Morumbi. Ela veio se recadastrar no Bolsa Família. Eu tenho um neto que eu cuido, né? Tenho a minha filha que tem problema, também mora comigo. E eu já fui beneficiada e foi cortada. Devido a isso, eu vim procurar, porque a minha renda, eu acho que ela não é suficiente para me ficar sem a Bolsa Família. O problema de Dona Maria Divina é outro. Ela deixou de receber o Bolsa Família por três meses. Agora veio regularizar a situação. Disseram que dia 20, agora que eu tento passar o cartão novamente, né? Para ver se já está desbrafiado. Aqui no bairro Morumbi, o número de pessoas atendidas por dia chega a 126. A demanda está tão alta que a partir de março, a prefeitura vai ampliar o horário de atendimento. Segundo a coordenadora do núcleo, a procura maior no bairro é pela regularização dos documentos pessoais. A questão da carteira de trabalho, para que ela possa estar inserida no mercado de trabalho. Nós temos uma demanda também significativa com relação à regularização da carteira de identidade. Porque nós podemos emitir, aquelas famílias que não podem pagar, a isenção da taxa. Também aquelas famílias que não têm o seu registro de nascimento, ou aquele casal que precisa regularizar a certidão de casamento, ou a falta de uma certidão de óbito naquela casa. Dona Maria de Jesus veio em busca de informação. O atendimento vai ser ampliado no bairro São Jorge a partir de março. Outras duas unidades estão em construção, uma no bairro Jardim Célia e outra no Campo Alegre. O domingo vai ser...